Fala galera do Deu Bom Brasil, estamos aqui de volta com mais um Reaction. Acabou de sair o trailer aqui de Mulan, que é aquele desenho da Disney, que é uma guerreira que vai lutar com um exército pra defender a China. Mais ou menos isso a história, não conheço muito bem a história não, sei que é um desenho que foi lançado pela Disney em 98, fez muito sucesso e parece que foi baseado numa lenda antiga da China também. Enfim, não conheço muita coisa sobre essa história, mas parece que vai ser uma boa adaptação dessa vez, porque não tem muito elemento místico, por exemplo, Aladdin. Aladdin foi uma boa adaptação também, mas não vai ter como Dumbo, por exemplo. Dumbo foi um filme que foi meio fraco pra ser adaptado. Mas eu acho que esse filme vai ser bem legal, vai ser bem a pegada de aquelas coreografias chinesas, de O Tigre e o Dragão e tal. E, como eu disse, não conheço muita coisa sobre o desenho, nem o filme, nem a história. Eu acho que nem vi, acho que esse é o trailer 3, que saiu agora, tá tendo Super Bowl, e saiu esse trailer aí da Mulan. Eu acho que eu não vi nenhum dos trailers da Mulan ainda, esse já é o último trailer, vai estrear dia 27 de março, o filme. E vamos lá conferir, né? Vamos ver aqui. Além dos guerreiros correndo... Ah, peguei um trailer do Black. Ah, tem bruxa, então vai ter magia. Ah, é bem pegado o Tigre e o Dragão, como eu falei. Toda família deve contribuir com um homem para lutar. Você é um herói de guerra e já fez muitos sacrifícios. Ah, ela vai no lugar do pai, né? Meu pai não consegue lutar. Eu irei no lugar dele. Eu acho uma história bem legal para ser adaptada pela Disney mesmo. Eu acho que vai ser bem legal essa história. Se eu expuser, nosso próprio povo a matar. Quando conquistarmos a cidade imperial, eu vou me fingar pelo meu pai. Qual o seu nome, soldado? Hua Jun, comandante. Filho de Hua Jun. Iremos fazer o juramento do guerreiro. Será que vai ter o dragãozinho? Você vai morrer fingindo ser uma coisa que não é. Essa é a última oportunidade deles mostarem o dragão. Se vai ter ou não vai ter. Eu quero tanto que existe um lugar para pessoas como nós. Que é o mascotezinho dela. Uma garota ameaça nossos planos. Uma guerreira. Não! Bem legal, cheio de coreografia. 26 de março no cinema. Não mostrou. É, eu acho que não vai ter dragãozinho então não. Bom, legal o trailer. Bem bacana. Como eu falei, é uma animação que eu não conheço muito, mas eu acho a história bem interessante para ser adaptada no cinema. Porque vai ficar um filme bem legal. Daqueles de coreografia de Kung Fu e tal. Gostei do trailer. Nota 6 para o trailer aí. E é isso, galera. Quando sair mais trailers aí, vocês me verão aí falando aí. Vendo minhas reações, beleza? Até a próxima. Falou!